Música Franco Baubi Foi pro outro lado né, em relação ao corta-luz E vem pra cravada Gabriel Jaú São José tem pressa, mais um chute não A infiltração do Dos Santos e a cravada 18 pontos, Anderson acabou não conseguindo ficar com a bola Baubi que passe, Mike Fez mágica o Franco Baubi Bem marcado pelo Djokovic, ruivo Agora com o Djalo Djalo pra cima da marcação Deixou com o bumbum no chão Que isso, Djalo São Paulo ainda pode fazer uma falta embaixo que não vai ser lancerido Dorton, vem pro arremesso De três De três, de três Dorton, sensacional o Dorton Bola o relógio em dez segundos Vamos ver o Coelhinho vai aprontar Ele ameaçou Gabi Campos, vem bola de fora Vem Shazam Vem Shazam Vem Shazam pra virar o jogo Deixando o relógio em 5.2 Com o menino Gabi Campos 8685 Deixaram o relógio indo embora Pra resolver na bola tripla Aumentando Vem o São Paulo Pode ganhar o jogo Bennett com o Betinho Lá embaixo Sobra Dois Betinho É agora Franco Baubi Vem pro seu ritual Respira Arremessa Passa pra dois Erra o lance livre Ele pega o próprio rebote Pra ganhar o jogo O Flamengo Franco Baubi Aí o Malcolm Miller Tenta o passe atrás do Bennett Consegue resgatar Vamos ver o que é isso Ele pega o passe Pulando Uma bola de três pra ganhar o jogo No tempo normal Ela vai no aro Sobra pro Júlio Essa final Ele vai pra três Cai a bola do Júlio Cai a bola do venezuelano Senhoras e senhores O basquetebol é espetacular Que fenômeno esse jogador E a bola do Júlio 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 Tchau, tchau.